Estamos de volta com mais um rolê de Crash Bandicoot Warped, vamos aqui para uma fase no tão nobre e nostálgico primeiro mundo, que eu não lembro nem sei se os mundos em si tem nomes, mas que merda Parei de me movimentar porque tinha começado a merda de uma larga de carro, ainda bem que o pistolato do inferno não tinha saído ainda na sua carreira, não é verdade, mas eu preciso pegar todas as caixas Ah, eu apertei o R2, o R1 quer dizer, porque o R2 ele faz isso então vai ser muito mais de boa, principalmente porque eu não preciso pegar as As caixas Aproveitar que eu tenho o negócio vermelho Prontinho, checkpoint feito Ah meu deus Ah Corre, corre Ainda é bom correr para cima Calava não, né Querido Ah Merda Agora que eu comecei caindo de boca no chão, com certeza eu consegui Isso Isso É o que vem antes de toda, toda vitória É o protagonista se fudendo muito e depois fazendo um discurso sobre o poder na metade Tá na hora, tá na hora do meu discurso Não Eu fiquei na lago, então tinha que estar muito morto Não, eu fiquei na lago, então tinha que estar muito morto Meu deus do céu Ai 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 meu deus do céu Aguenta coração Aguenta coração Aguenta coração Aguenta coração É a única palavra possível para descrever esse momento Tá, para com essa desgraça Vamos lá, eu não sei mais o que eu tenho que fazer não Aqui eu não liberei ainda Tem alguma coisa a fazer em algum canto ainda Essa fase eu não sei o que ficou faltando não Mas vou lá descobrir Eu sei que não foi caixa Porque eu lembro do terror que foi Porque eu esqueci O negócio das caixas Então vou até pelo outro lado Mas também eu já mostrei antes como era o outro lado Não vejo muita necessidade de passar inteiro Vou estruturar primeiro com você Tá Não preciso voltar para atacar ele Não preciso voltar para atacar ele Pacificidade Não existe no meu sangue Pacifismo né Caramba Não está apontando Ah, ali o azul Ah, ali o azul Vamos lá Eu estava com medo do negócio de explodir E pegar em mim Estando ainda assim Dentro desse círculo azul aí Tá, foi? Foi Foi Ah, meu Deus Volta! Volta! Ah, pegou Merda, por que eu dei o pulo? Tá bom Opa, peguei Uh Uh Complicado, mas foi mais um Que mais foda Um Aqui eu acho que tem que chegar até um certo ponto Sem Cara, eu acho que essa fase aqui Tem um negócio com o cristal azul Eu acho Mas vou checar Ah Meu Deus do céu, quase que eu morro muito ali Ah, sabia que tem Como? Que isso? Eu vou bater isso aqui primeiro E bater isso aqui E ver se eu consigo pegar Ah não, me deu certo Poxa Eita 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 Aí Viu? O negócio ali é amarelo Eu não ia poder ir além dessa parte Bem, não foi... O negócio não foi em nenhum dos lugares que eu achei que ia Então Vou finalizar esse vídeo por aqui No próximo vídeo eu vou arrumar o jeito de entrar no mundo secreto Pegar a gema amarela E fazer todos os negócios lá já Então até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 Tchau